A Estação Cultura está de volta e um item essencial para a realização de um filme foi tema de debate no Festival de Gramado, o roteiro. Personalidades ligadas ao cinema debatem ao longo do festival questões relacionadas com a cinematografia brasileira e internacional. O assunto dessa segunda-feira foi os segredos do script. A burocracia dos editais foi abordada pelos debatedores. Além de preparar um roteiro escrito como roteiro, que é só formalidade, eu tenho que colocar coisas como exterior, dia. Por que você define isso no roteiro? É principalmente para o planejamento da hora de filmar, porque, para mim, não faz diferença se a cena está acontecendo dentro da boca do monstro ou no espaço federal ou num banheiro. Se é de dia ou à noite, no máximo, para orientar se o cara vai pintar o cenário daquela maneira, mas isso é bem menos relevante na hora de fazer. Tem outras coisas que são muito mais importantes. Se eu posso fazer uma cena que é muito mais cara e demorada no banheiro, dependendo do número de cenários e de ângulos que eu vou ter que desenhar, pintar, construir, do que na lua. Também participaram do encontro o ator e diretor Werner Schunemann, o roteirista Di Moretti, a diretora e roteirista Caru Alves de Souza e o cineasta Neville de Almeida, que mostrou um roteiro escrito por Glauber Rocha para ilustrar o debate. Se você chegar hoje com um roteiro desse e entregar esse roteiro, se o Globo de Persílio levasse o roteiro lá, seria negado. Seria vetado e a mandar voltar, consertar, arrumar, organizar por dentro do modelo. E hoje é a noite de entrega do troféu Oscarito no Festival de Gramado. Confira agora a programação da mostra para esta terça-feira. A mostra competitiva de hoje começa com dois curtas brasileiros às 19h. Compêndio, de Eugênio Pupo e Ricardo Carioba, é um curta paulista que apresenta um homem que usa uma cadeira de rodas e reflete sobre suas limitações. Sem título, o número 1, Dance of Light Fossil, também é uma produção de São Paulo. Dirigida por Carlos Adriano, traz um duo de fado e explora as relações entre imagem e memória. Na sessão das 19h, também será exibido o longa El Lugar del Hijo, de Manuel Nieto. O filme uruguaio conta a história de um estudante que viaja para o interior do país quando seu pai morre e assim inicia um processo de reconstrução pessoal. Às 9h30 da noite, acontece a entrega do troféu Oscarito para o ator Flávio Migliaccio, em homenagem aos seus 60 anos de carreira. No mesmo horário, será exibido o curta nacional O Coração do Príncipe, de Caio Yoshimi. A animação paulista apresenta os personagens Corvo e Kurt, que vivem separados entre o reino do dia e o reino da noite. A sessão tem sequência com o longo estrangeiro Esclavo de Dios, de Joel Noboá. O filme venezuelano traz dois homens, um muçulmano e um judeu, que tem seus caminhos cruzados na época do atentado à comunidade judaica de Buenos Aires, em 1994. E o Porto Alegre Ensina chega à 21ª edição este ano. A programação do festival foi lançada na noite desta segunda-feira. 40 diferentes montagens vão passar por 11 palcos de Porto Alegre, de 4 a 22 de setembro, sendo 11 internacionais, 16 nacionais e 13 locais. Alguns ingressos já estão disponíveis para compra, até 24 de agosto, quando abrem de fato as bilheterias às 8 da manhã. Eu digo que o Ensina chega consolidado como um dos maiores festivais do país, não só do Rio Grande do Sul, com um histórico artístico invejável de tirar o fôlego e que durante todo esse tempo primou, quis primar, escolheu o caminho da qualidade, da qualificação da programação e do público. Mesmo artistas ou peças que são desconhecidas ainda da mídia, do público em geral, se estarão em cena têm alguma razão e isso leva à curiosidade. Com isso a gente lança para a grande mídia e o grande público nomes que daqui a pouco vão ser reconhecidos pelo seu talento extraordinário, ao lado de nomes já consolidados pela sua trajetória artística excepcional. Entre as atrações dessa edição, três histórias que já foram levadas para o cinema. Incêndios, Belly e Sonho de uma Noite de Verão. Eu estava com eles! Eu estava dentro do ônibus com eles! Incêndios é uma peça já encenada em Porto Alegre com a atriz Marieta Severo e direção de Aderbal Freire Filho, um drama familiar no qual dois irmãos recebem cartas do testamento da mãe, orientando que devem procurar o pai e o irmão. Belly é um espetáculo de dança da companhia Débora Coker, baseado em A Bela da Tarde, a história de uma jovem dona de casa que trabalha secretamente em um bordel algumas tardes por semana. Sonho de uma Noite de Verão vim com a montagem do ator e diretor norte-americano Tim Robbins, clássica comédia de Shakespeare que é lembrado aqui pelos 450 anos. Oficinas, palestras e homenagens também integram as atividades paralelas que complementam a programação do Porto Alegre em Sena. O Porto Alegre em Sena não é só um festival de teatro. A Adriana Calcanhoto tem uma definição que eu acho bárbara, muito adequada, que o em Sena é um festival de palco, ou seja, cabe tudo no palco em Sena. Boa música, boa dança, performances. Boa música, boa dança, assiste. Boa música, boa dança, assiste. Boa música, boa dança, assiste.